Nós somos uma civilização literalmente doente. Eu conheço pessoas que passaram 10 minutos na cadeira de um psiquiatra e saíram cheias de remédios. 300 milhões de pessoas com depressão. Uma pandemia silenciosa. A indústria farmacêutica é uma das indústrias que mais lucra e cresce no mundo todo. Prometem a solução das nossas mazelas, das nossas misérias existenciais. A depressão vai ser a primeira grande doença da humanidade. A gente vive uma cultura analgésica. Tem um remédio para tudo. Nós estamos dopando a população. Aí você vai ver, frequentemente, junto com a depressão, você vai ver ansiedade, você vai ver doenças autoimunes, você vai ver câncer, você vai ver suicídios. Nós somos uma população medicada, deprimida e suicida. E você aí, semana passada, era inteirinha na cama, esse mês inteiro. Você começa a ver que o mundo das doenças, o mundo da sanidade, a insanidade, é muito maior do que você imagina. E você vai ver que o mundo das doenças, o mundo da sanidade, é muito maior do que você imagina.